Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos novamente aos seminários do PPG da Biologia daqui da Unicinos. Então, lembrando que os vídeos do Oscar da Biologia estão todos numa playlist no YouTube do PPG, quem quiser assistir e votar nos preferidos, os oito mais votados vão concorrer ao Oscar e o mais votado vai ganhar como favorito do público. Então, participem lá, está bem legal os documentários, vale a pena. Os alunos capricharam. E hoje nós temos, então, um colega aqui do programa de pós-tradução em Biologia, o Giliandro Silva, e ele vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho dele com as aves aquáticas como agente de dispersão de outros animais. Então, Giliandro, muito obrigada pela participação aqui, pela disponibilidade do tempo. E vamos lá, depois a gente responde as perguntas no final. Tá bom, então, primeiro lugar, obrigado pelo convite para fazer essa conversa aqui com vocês. Espero que seja mais uma conversa do que uma palestra totalmente dito, né? E obrigado a todos que estão assistindo. E agora quero ver se eu vou me achar compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Aí, às vezes, demora um pouquinho. Aqui na minha tela está compartilhado já. Aqui não. Deixa eu tentar de novo. Agora foi? Agora sim. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Bom, como a Patrícia me apresentou, meu nome é Giliandro, eu sou aluno de doutorado do PPG da Unicinos. Estou no terceiro ano do doutorado e eu vou falar um pouco aqui sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo nesses últimos anos, ali no Laboratório de Ecologia Aquática da Unicinos. Eu vou falar sobre a importância das aves aquáticas como agentes de dispersão de outros organismos em ecossistemas aquáticos. Antes de falar, assim, propriamente do trabalho em si, eu vou só recapitular um pouco o que seria a dispersão para aqueles que não estão familiarizados com o termo. De uma maneira bem resumida, a gente pode dizer que a dispersão, ela é o processo, ou são os processos que levam organismos a se fixarem e a se estabelecerem em locais diferentes daqueles em que eles se originaram. No caso, a gente pode lembrar sempre, para ter convívio na cabeça o que seria um exemplo disso, lembrar de ilhas, organismos como plantas, por exemplo, que surgem em determinadas ilhas, estão estabelecidas em determinadas ilhas e acabam se dispersando para ilhas próximas, atravessando, muitas vezes, barreiras inóspitas de sua ocorrência. Ele é um processo fundamental para a distribuição das espécies e também para a manutenção de populações dentro da dinâmica de metapopulações e também importante na questão das invasões biológicas. Só que esse sucesso de dispersão de um organismo, ele está muito associado à capacidade do organismo de se locomover. Aqueles organismos que possuem autolocomoção, eles conseguem atravessar matrizes, geralmente inóspitas à sua ocorrência, de uma maneira mais facilitada do que aqueles organismos césseis ou ainda que possuem baixa capacidade de locomoção. E os processos são basicamente os mesmos. O exemplo que eu falei da ilha, por exemplo, se nós invertermos essa lógica, nós podemos utilizar os mesmos processos, as mesmas interpretações para ambientes aquáticos inseridos dentro de matrizes terrestres. O organismo aquático, se ele tem uma pouca capacidade de locomoção, atravessar uma matriz terrestre e encontrar outro ambiente aquático adequado para a sua ocorrência é um pouco difícil, e acaba se tornando um problema para a dispersão dessas espécies. Ao longo da história evolutiva, algumas estratégias de dispersão foram adotadas, foram desenvolvidas, e dentre elas a gente chama de autocoria quando o organismo tem condições de por si próprio fazer essa dispersão, e nós temos também situações em que o organismo não tem essa capacidade de se autodispersar, e nesse caso ele precisa de um agente vetor dessa dispersão. Os tipos de dispersão mais estudados são a nemocoria, que é quando o organismo se dispersa através de correntes de vento, ou do ar, dependendo da situação. A hidrocoria, quando o agente de dispersão é justamente a água, muitas vezes ocorrem inundações que conectam áreas úmidas, ou ainda inundações que acabam carregando esses organismos de um habitat para o outro, de um local em que ele se originou para outro, em que ele vai se estabelecer. Tem a zoocoria, que é o tema dessa palestra, é que o agente de dispersão é um animal, animal, então um animal que carrega o indivíduo a ser disperso de um local para o outro, e mais recentemente tem ganhado bastante atenção também a antropocoria, que seria quando essa dispersão se dá através de ações antrópicas, ações humanas. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai tratar basicamente da zoocoria e mais especificamente da endozocoria, mas para vocês terem uma ideia geral, a zoocoria, que é quando um animal atua como vetor de dispersão, ela é resumidamente dividida em três, que é assim o zoocoria, quando o animal acaba transportando o organismo a ser dispersado deliberadamente. A endozocoria, que é quando esse transporte se dá por vias externas, por exemplo, quando uma semente, um ovo fica aderido nas partes externas do animal em questão, como penas, picos, pelos, e acaba sendo depositado em outro local e se estabelece. E a endozocoria, que é quando esse transporte se dá por meios internos, isto é, o organismo que vai se dispersar acaba sendo ingerido pelo animal dispersor e depois ele é depositado em outro ambiente, seja através de regurgitos ou ainda através de excrementos. A endozocoria, que é o principal assunto aqui da palestra, é esse processo pelo qual o organismo vai ser ingerido, vai passar pelo todo o trato digestivo do animal transportador e vai ser depositado em outro local e vai estabelecer uma nova população, vai se estabelecer nesse novo local. Em ambientes aquáticos, as aves são consideradas as maiores dispersores de organismos aquáticos, principalmente porque, se nós pensarmos nelas como um grupo, elas são globalmente bem distribuídas e são muito abundantes, pensando nelas como grupo. E, associado a isso, elas possuem uma alta capacidade de locomoção. Uma ave com capacidade de voo, ela percorre grandes distâncias num curto tempo. Isso acaba facilitando a dispersão de organismos. Para vocês terem uma ideia mais regional aqui, nós temos o marrecão, o netapeposaca, uma espécie que, anualmente, ele migra entre a Argentina e a região sul do Brasil, às vezes chegando até o sudeste do Brasil, e eles percorrem centenas de quilômetros e alguns indivíduos, em um ano, nessas idas e vindas, inclusive em outros eixos de migração, eles podem percorrer até 6 mil quilômetros em um ano. Então, vocês imaginam uma ave podendo dispersar, talvez, não diretamente, mas de lagoa em lagoa, podendo dispersar organismos numa área tão grande como essa. E são espécies que são relativamente abundantes. Então, isso acaba se multiplicando pelo número de indivíduos da população. Um outro exemplo que nós temos aqui, que é também um exemplo bem clássico, que é sobre o Coscoroba, que é uma espécie de... Apoca pororoca é uma espécie de um cisne, tamanho de um cisne, aproximadamente. E ele migra aqui entre a região sul do Brasil e a Argentina, sul do Pampa, às vezes ali norte da Patagônia, e já foi identificado que esses bichos, eles podem viajar por até 1.700 quilômetros. Então, são bichos grandes, né? Então, o potencial de dispersão deles parece ser considerável. As aves aquáticas, elas já são comprovadamente importantes dispersoras de plantas e intertebrados. Muitos estudos são feitos na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, na região da Espanha, França e Inglaterra. E nós, para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos somente uma subfamília da família Anatídia, a família Anatídia, que é dessas marrequinhas aqui da direita, foram encontrados, na publicação de 2016, foram encontradas 445 espécies de plantas com potencial de serem dispersas, dispersadas por essas subfamílias. Eu estou fazendo uma revisão agora, terminando uma revisão, e eu já encontrei somente da família Anatídia, a família dos patos, aqui nas Américas, 613 espécies com esse potencial. Então, certamente, essas aves, as aves aquáticas, elas dispersam uma quantidade muito grande de organismos aquáticos, e isso é importante para a conexão biológica dessas áreas úmidas, das áreas úmidas. Mas aqui, para a região neotropical, quando eu entrei no doutorado em 2017, e foi me apresentado o tema pelo professor Leonardo, eu fui na literatura e não encontrei nada além de dois trabalhos, que citam alguns gansos que ocorrem na Argentina, na Chile, principalmente, como prováveis dispersores de frutos de uma plantinha com fruto carnoso, de algumas plantas, na verdade. Mas, são os únicos dois trabalhos que encontrei. Nós temos também alguns trabalhos de dieta, que até, de certa forma, indiretamente trata do tema, mas não é focado na endozocoria, e sim na própria análise do conteúdo de excrementos para ver a dieta dos bichos, das espécies de aves. Então, assim, de 2017 até 2017, esses foram os únicos dois trabalhos que eu encontrei. De 2017 para cá, então, o que o laboratório começou a ter algumas publicações, eu vou falar brevemente sobre elas. em 2018, a gente publicou sobre dispersão de uma plantinha da vófia colombiana, em 2019, a gente publicou sobre dispersão de peixes anuais, aí em 2020, teve um pessoal do Chile que encontrou fragmentos de musgos sendo dispersos pelos mesmos gansos que eu falei nos estudos anteriores, e agora, mês passado, saiu um trabalho sobre dispersão de diásporos de plantas. Eu vou começar, então, por esse último, porque foi o que acabou originando, toda a pesquisa. Nós publicamos agora há pouco o primeiro trabalho mais detalhado que versa sobre a dispersão de plantas aqui na região neutropical. É um trabalho bem legal, bem bacana, saiu agora no final de setembro. Eu vou falar brevemente sobre ele aqui. Bom, eu só não quis me apegar muito a métodos e nem desse trabalho e nem dos outros, porque, se for o caso, depois eu respondo no final da apresentação. Eu queria mais apresentar os resultados mesmo, que são o que mais, talvez, se interesse ao público. Então, assim, os objetivos principais desse trabalho era, como não tínhamos nada aqui para a região neutropical, primeiro era descrever as plantas encontradas em excrementos de cinco espécies de aves. A gente pesquisou a Capororó, Cocoscoroba, nós também pesquisamos a Irerê, a Dendrocígna de Duato, e também a Marreca Pardinha, a Canas Flavirostres, a Caloneta Leocofres e a Faltoma, a Amazoneta Brasilelles, o Pé Vermelho. E nós, então, fomos a campo, coletamos os elementos desses animais, dessas espécies, levamos para o laboratório e vimos o que estava sendo dispersado. Aproveitando esses dados que a gente levantou, a gente resolveu verificar se os fatores de espécie de ave, estação do ano e também peso das amostras influenciavam a riqueza e a dispersão, a riqueza e a abundância de diásporos que estão sendo dispersados por essas aves. Nós também analisamos se os fatores espécie de ave e estação influenciavam a composição do que era dispersado. Analisamos também associações entre espécies de plantas, aves e estações e também verificamos se o tamanho da semente estava associado com o tamanho de ave. Se aves maiores ou determinada espécie de ave tinha preferência ou acabava dispersando classes semelhantes de tamanhos de diásporos. Nós encontramos 2066 diásporos de 40 taxons, foram 31 espécies de plantas, 5 a gente conseguiu identificar só em nível de gênero e 4 em nível de família. A espécie mais abundante nas nossas amostras foi a Giseanopsis monariensis, que é uma poácea da família das gramas. Ela tem hábitos aquáticos, mas é da família das gramas. É uma espécie vulnerável com distribuição bem disjunta. Além das plantas em si da família das angiospermas, nós também encontramos outras plantas interessantes como, por exemplo, a licófita e também a zola filicoloides, da classe das pederidófitas, sendo dispersas. E foi a primeira vez que tanto os megásporos de isoéseos quanto os porocarpos de a zola foram detectados, foram comprovados que eles podem ser dispersados dessa forma. principalmente em relação a zola filicoloides, isso é muito importante porque aqui na nossa região, o neotropical, ela é nativa, mas em vários continentes ela é uma espécie exótica invasora. Então, isso pode ajudar de repente na interpretação de como ela se dispersa nesses outros ambientes. nós encontramos que a riqueza e a abundância elas são afetadas pela interação entre espécies de ave e estação, mais que os fatores de maneira independente. Houve variações significativas, embora houvesse também algumas sobreposições. E em via de regra, o que mais se destacou tanto na riqueza e abundância também na composição que eu vou falar para vocês, foram justamente as espécies com as as corobas, a capororoca e a caloneta leucófis. Se nós analisarmos aqui a composição dessas espécies, elas acabam se desinculando das outras três espécies de marreca. Isso aqui nós analisamos por espécie e depois nós chegamos à conclusão que eventualmente pode ser também um efeito do tamanho da biomassa, do tamanho corpóreo das espécies, uma vez que a ringed thew, a caloneta, ela é justamente a espécie menor, ela tem mais ou menos 350 gramas e o coscoroba, ele é uma espécie maior, pode passar de 3,5 kg, né? Então, e as outras marrecas, elas acabam meio regulando ali entre 500 e 800 gramas. Então, mas nós não tínhamos como testar justamente o efeito do peso porque nós não tínhamos réplicas de espécies bem maiores como o coscoroba e nem bem menores como a caloneta. Nós encontramos também que a maior porcentagem de sementes e de ásporos em geral dispersados, eles variavam entre 5 mm 2,5 mm e justamente a capororoka ou coscoroba que é a espécie mais dispersa de ásporos maiores acima de 2,5 mm e é justamente a espécie de maior tamanho corpóreo. E como conclusões gerais, a gente detectou que as aves aquáticas são importantes dispersoras de plantas na região neotropical também, assim como em outras regiões. Nós encontramos que elas dispersam plantas que variam desde plantas estritamente aquáticas a plantas anfíbias e também plantas terrestres como o solano americano. Encontramos que a interação entre espécie de ave e estação explica a maior parte da variação e a composição também varia entre aqueles três grupos que eu falei para vocês, que é a caloneta de um lado, o coscoroba de outro e as outras três espécies mais agrupadas. E o que é importante também é que essas espécies que nós estudamos variam tanto de espécies residentes, quase que sedentárias, como a pé vermelho, amazoneto brasileenses, até migratórias de longa distância, como por exemplo, a capororoca, o que leva essas áreas a terem potencial de conectar áreas úmidas, tanto em escala local, quanto em escala regional, de grandes distâncias. Ainda sobre plantas, enquanto nós fazíamos aquele trabalho anterior, que demorou um tempo a ser feito devido às coletas, nós encontramos essas plantinhas aqui, que são wolfia columbiana, elas são angiospermas, muito pequenas, nós encontramos algumas em excrementos de coscoropa e de piadeira de dendrosigna de duata, que é essa marreca de carinha branca que tem na foto do lado aqui. Primeiramente, essas amostras tinham sido congeladas, não deu para testar a viabilidade dessas plantas, nós voltamos a campo, conseguimos mais amostras também com as plantas, encontramos além dessas plantas aqui, da wolfia colombiana, nós encontramos também a wolfia brasileense e a wolfia loblonga, mas isso nas congeladas, nas amostras que tinham sido congeladas. Nas outras amostras nós encontramos somente a wolfia colombiana, e aí nós resolvemos testar se elas realmente sobreviviam à passagem pelo trato digestivo das marrecas. Nós encontramos algumas plantas, colocamos em placas de péter e deixamos em uma câmera específica para crescimento e elas se reproduziram assexuadamente, assexuadamente, como é possível na foto C, elas se reproduziram assexuadamente, que é o principal meio de reprodução dessas plantas, das plantas dessa família. Enfim, foi um trabalho bem legal, porque pela primeira vez a gente conseguiu comprovar que uma angiosperna inteira, por mais que seja minúscula, conseguia sobreviver ao trato digestivo de uma ave. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eventualmente se eu tiver uma ave se alimentando ou pelo menos ingerindo essa planta em determinada lagoa e essa ave levanta voa e vai parar daqui a alguns quilômetros em outra lagoa e eventualmente fizer suas necessidades lá e sair junto Wolfias colombiana, há uma grande possibilidade de uma nova população de plantas se formar, no caso não tem uma população ali, caso tiver uma população ali, isso significa que há uma troca genética entre essas populações. Esse trabalho foi publicado na revista Biola de Leathers em 2018 e deu uma repercussão bem legal, até porque foi a primeira vez que uma planta, comprovadamente uma planta passa pelo trato digestivo de uma ave e sobrevive e aí eu passo para os animais. Bom, em relação aos animais, de participação de animais, invertebrados, invertebrados, nós ainda temos mais um campo para fazer, se tudo der certo, agora no final de outubro, início de novembro, e até o momento do que nós já triamos, coletamos e triamos, nós encontramos 174 propagulos de 10 diferentes taxons, desde ovo de notonectide, estatoblastos, efipia, também ovos de terminocefálida, são algumas novidades que a gente encontrou, principalmente a questão do notonectide e terminocefálida, e do material que a gente deixou para eclosão, material orgânico que a gente deixou para eclosão, surgiram adinetas, rotíferos, adinetas, você falou dela, outros bililóida, também surgiram ciliados e nematodas, nesse trabalho aqui especificamente a gente não está utilizando só anatides, só a família das patas marrecas, mas também tem integrantes das famílias das garças e daqueles maçaricos pretos que a gente vê nos campos e banhados geralmente, e os peixes. durante as nossas conversas lá no laboratório, nós sempre debatíamos o que poderia ser dispersado por aves, o que teria potencial de ser dispersado por aves, enfim, dos vários grupos que a gente pensou, a gente pensava também nos peixes, mas a gente sempre pensava como outros naturalistas que vieram antes pensaram na dispersão via partes externas. A gente até conjuntou a hipótese de que algo pudesse sobreviver à passagem interna das aves, mas em 2018, o Reirsch e colaboradores pessoal da Bélgica, eles publicaram um artigo no qual eles revisaram toda a literatura científica e também outras fontes de pesquisa e eles encontraram que não existe, não existia nenhuma publicação que sustentava a percepção que geralmente as pessoas têm de que os ovos de peixes pudessem ser dispersados por aves aquáticas. Aliás, é uma visão que, uma percepção que muitas pessoas comuns têm também, muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que fizeram açude, fizeram lagos e não colocaram peixes e daqui a pouco os peixes apareceram lá. Então, mas até 2018 não se tinha evidência do nome científica de que isso era possível. Em 2017, nas amostras de 2017 que nós coletamos na Lagoa do Peixe, nós encontramos esse ovo e na hora que nós olhamos para ele, um colega meu, Vinícius, que tem experiência com ovos de peixes anuais, disse, olha, isso parece ovo de peixe anual. E aí, nós tiramos algumas fotos, mandamos para especialistas que confirmaram, olha, é o ovo de peixe anual e pela região é o ovo de Austroledas, provavelmente pelo tamanho de Austroledas Wolterstof. Então, nós passamos a ver uma outra perspectiva e eu defini que um trabalho que eu estava, um projeto que eu estava fazendo para rodar no zoológico, para testar algumas questões de sementes, seria adaptado para tentar comprovar se ovos de peixe anuais poderiam passar pelo trato digestivo. Então, com essa pergunta, eu fiz a adaptação do projeto e nós fomos a campo, coletamos duas espécies de peixes anuais, Austroledas Minuano e Sinopéceros Fugens, criamos eles em laboratório para produção de ovos e colocamos em aquários, coletamos os ovos semanalmente durante cinco meses depois que os ovos estavam coletados ao final praticamente do período reprodutivo dos peixes nós fizemos o experimento e para o experimento nós utilizamos 650 ovos sendo que era 300 de Austroledas Minuano em diapausa 1 300 de Sinopéceros em diapausa 1 e 50 Austroledas em diapausa 2 as diapausas elas são estágios de desenvolvimento do ovo a diapausa 1 é o primeiro estágio de desenvolvimento do ovo de peixe anual a diapausa 2 é um estágio intermediário em que a gente já consegue observar estruturas do embrião e a diapausa 3 é o último estágio de desenvolvimento antes da eclosão então 600 ovos estavam na primeira na primeira diapausa eram ovos sem um embrião aparente e 50 ovos tinham já estruturas de embrião nós levamos os ovos para o zoológico de Sapucaia selecionamos lá três coscoroba que havia um nascido em cativeiro separamos eles em um recinto e misturamos os ovos de peixes anuais a uma ração que é uma ração que eles que os coscoroba durante as manhãs sempre se alimentam eles recebem uma porção dessa ração nós deixamos a ração num prato numa bandeja disponível durante sete e quatro horas às sete às onze e nós deixamos que os animais que os coscoroba se alimentassem por conta própria não foi uma alimentação forçada se alimentaram da mesma forma que se alimentariam se não tivessem ali os ovos de peixe após esse período das sete às onze nós recolhemos a bandeja e coletamos os experimentos que estavam lá considerando isso a hora zero e depois na medida em que foi possível fazer a coleta nós fizemos coleta em outros períodos até totalizar 48 horas desde a retirada da bandeja eu não vou entender detalhes dos experimentos de laboratório mas de uma forma mais resumida esses ovos foram levados para o laboratório foram triados foram lavados colocados em placas de pet em solução de Yamamoto e foram deixados em câmara escura para tentar ver se eles continuavam o seu desenvolvimento embrionário e só na hora da eclosão que nós colocamos água mineral para tentar fazer a eclosão todo o experimento que eu estou falando para vocês foi autorizado pelo Onesinos e pelo CIS-Bio como resultados a gente coletou lá no recinto 55 excrementos e a gente recuperou 5 ovos nesses excrementos e também 15 córions criando uma membrana externa do ovo 4 desses ovos estavam de apausa 1 2 de cada espécie e um ovo de australébia diminuando o estado de apausa 2 como falei para vocês é quando a gente já consegue ver estruturas do embrião como no recipiente foram encontrados 113 ovos que não foram ingeridos pelas aves a gente calcula que 1% daquilo que foi ingerido pelas aves foi recuperado nos excrementos então essa é a taxa que nós encontramos de recuperação aqui estão os ovos que nós encontramos e recuperamos aqui as duas primeiras fotos austin 1 e austin 2 são ovos de australébia na primeira diapausa no austin 3 é um ovo de australébia na diapausa 2 embaixo nós temos dois ovos de sinopéssaros na verdade é sinopéssaros e sinopéssaros e depois nós temos o córion que é essa camada que eu falei para vocês que é uma camada externa do ovo o primeiro resultado interessante que a gente teve foi esse que nós conseguimos comprovar o desenvolvimento embrionário do ovo o ovo sobrevivia então assim o ovo austin 2 por exemplo ele foi recuperado em diapausa 1 evoluiu para diapausa 2 e chegou a evoluir para diapausa 13 quando ele estava perto de eclodir ele morreu por infecção fúngica esses ovos quando tratados em laboratório a porcentagem de ovos que são perdidos por fungos é grande isso aqui não está vinculado ao a passagem pelo trato digestivo o índice de perda é grande algo semelhante ocorreu com o sinopéssaros 1 que ele também evoluiu para diapausa nesse caso evoluiu para diapausa 2 mas aí morreu com infecção fúngica também e o ovo de australébias 3 ele eclodiu aí foi encontrado diapausa 2 evoluiu para diapausa 3 e depois ele eclodiu esse ovo é interessante ainda porque ele passou pelo menos 30 horas dentro do trato digestivo da ave então é um sobrevivente como uma conclusão geral desse trabalho de peixes a gente conseguiu comprovar a viabilidade da dispersão por endosoporia até então as discussões que se tinham era se esses ovos de peixes poderiam ser dispersados por epizocoria por ectozocoria que é o transporte externo não não encontrei nenhuma nenhuma discussão a respeito da endozocoria e então esse trabalho de certa forma é importante também porque ele acabou dando novas perspectivas para a dispersão de peixes os ovos de peixes anuais eles sobrevivem pelo menos até 30 horas no trato digestivo de uma ave então isso dá um potencial de dispersão grande considerando a velocidade que uma ave pode voar uma ave aquática e claro tem outros fatores associados que não vem ao caso aqui nesse estudo que podem limitar essa dispersão a taxa de sobrevivência ela é relativamente baixa 1% mas se nós formos considerar o mundo natural onde existem milhões de ovos de peixes anuais nas lagoas temporárias e também milhares ou às vezes milhões de aves aquáticas isso considerando o mundo natural pode ser bem significativo e esse trabalho também foi legal porque a partir dele já surgiram outros trabalhos comprovando que outras espécies de peixes também conseguem sobreviver a passagem pelo trato digestivo de aves aquáticas e eu espero que nos próximos meses próximos anos mais trabalhos saiam também comprovando que outras espécies de peixes têm esse potencial de sobrevivência esse trabalho então ele foi publicado na revista Ecology em 2019 teve uma uma boa repercussão e enfim é um trabalho que nós ali do laboratório nos orgulhamos muito uma conclusão geral as aves são importantes espessoras de organismos aquáticos e elas elas fazem essa importante conexão entre ambientes que muitas vezes é fundamental para manter as áreas úmidas saudáveis as populações de áreas úmidas saudáveis já se sabia que as plantas elas eram ou melhor que as aves elas eram importantes espessoras de plantas também de fragmentos de plantas que conseguem se dispersar dessa forma e nós conseguimos comprovar que também plantas inteiras tem essa possibilidade de dispersão nós estamos confirmando aquilo que também já se sabe que as aves elas são importantes dispersoras de invertebrados aqui para a região no tropical nós estamos encontrando também algumas novidades nesse sentido em breve vocês ouvirão falar e a gente conseguiu também comprovar no laboratório de ecologia aquática do Anicinos que ovos de peixes sobrevivem à passagem pelo trato digestivo de uma ave foi a primeira vez que foi comprovado que um vertebrado um ovo de vertebrado conseguia sobreviver a essa situação Então como forma de agradecimento na verdade eu tenho que agradecer ao meu orientador Leonardo Maltic por ter aberto a possibilidade da realização dessas pesquisas ali na Unicinos e por todo o aprendizado nesses três anos e meio tenho que agradecer também ao LSEA como um todo e faço isso nas pessoas do Pedro Hoffman e do Vinícius Weber que ajudaram bastante nesse processo todo que vocês viram aí e também tenho que agradecer ao professor Andy Green da Estação Biológica de Doñana que foi fundamental também nesses trabalhos todos que a gente fez É isso aí muito obrigado Muito obrigado Juliandro foi ótima apresentação o trabalho de vocês é fantástico e eu fico bem admirada assim a gente ter alguns comentários aqui e aí depois se sobrar tempo eu pergunto Ô Patrícia eu esqueci de mostrar o videozinho que eu ia mostrar posso mostrar Ah sim por favor aqui é o videozinho que a gente gravou quando eclodiu o famoso peixinho deixa eu mostrar para vocês ele não tem som tá é só o vídeo mesmo tchau 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 É isso aí o videozinho pequenininho a qualidade dele um pouquinho melhor se vocês acessarem o site da revista lá é possível ter acesso a ele enfim ele é público né sim nossa mas é muito legal parabéns pelo trabalho e aí a gente tem algumas perguntas aqui mas começar por um elogio né depois a gente vai para as perguntas a Júlia diz demais esses resultados de Leandro a professora Larissa diz parabéns pela palestra e pelas descobertas quais são os próximos passos das suas pesquisas bom primeiro lugar obrigado pelos pelos elogios pelos comentários os próximos passos bom agora a gente tem duas frentes que nós estamos trabalhando eu estou concluindo aquele trabalho de invertebrados creio eu que até final de novembro ele esteja concluído e eu também estou fazendo uma revisão que eu citei no início da palestra que é bem ela é bem profunda porque envolve a América inteira né então lá nós temos mais de 50 espécies de aves e mais de eu já encontrei ainda falta alguma literatura para ler mas já encontrei mais de 600 espécies de plantas então a partir dessa base de dados também a gente tem muita coisa para pensar e isso considerando o doutorado né depois a gente vai pensar em mais algumas coisas que já estão na cabeça a gente tem até um comentário do professor Leonardo recentemente saiu um trabalho que mostra que ovos de peixes não anuais também são dispersados via endozocoria ou seja os ovos sem resistência também podem ser transportados isso vale futuras investigações aí já tem mais coisa para investigar o resto da vida esse trabalho que saiu ele é do pessoal que trabalha na Espanha e também na Hungria e eles fizeram os testes com marrecas e com carpas né então as carpas que eles utilizaram também tem um grande potencial de invasão foi um trabalho bem legal que eles fizeram e eu tenho a percepção outras pessoas do laboratório também têm a percepção até o que eu citei no final ali da palestra que assim que fizerem testes para outras espécies de peixes como por exemplo talvez traíras alguns lambarias vai aparecer também uma porcentagem semelhante de indivíduos que sobrevivem porque eles simplesmente aparecem muitas vezes em ambientes recém-criados então acredito que outras espécies também têm essa capacidade muito interessante a professora Leonardo diz parabéns pelo trabalho você acha que a proliferação da wolfia na Europa na Europa nossa Europa que errou desculpa gente aqui já é tarde pode estar relacionada com as aves migratórias entre os continentes europeu e americano não eu não creio que seja isso eu acho que lá foi uma introdução por ação antrópica mesmo e aí a partir dali talvez ela tenha pegado carona em algumas aves migratórias para se espalhar entre a Itália sul da Alemanha aquela região ali mas muitas vezes essas plantas da família das wolfias elas acabam sendo transportadas de um lado para o outro por ação humana para a utilização em aquários e no aquarismo né então e também por colecionadores então eu imagino que eu acredito que a fonte tenha sido essa porque os indivíduos que tem alguns anatígios que migram ali entre América do Norte e Ásia mas eu acredito que se fosse nessa através desse meio a dispersão ela se daria mais em direção primeiro à Ásia para depois chegar na Europa e não chegar diretamente nessa região que eu falei para vocês da central da Ásia da Europa A professora Cristina achou de trabalho eu queria saber se essa viabilidade de sementes e ovos passando pelo trato digestivo das aves poderia ser mantida para grandes distâncias e migrações Sim sim geralmente a gente considera que tem trabalhos que consideram que as aves elas podem viajar ali podem voar a cerca de 60 65 km por hora e se nós considerarmos que existem propágulas que ficam até mais de 4 horas na verdade no trato digestivo de uma ave a gente tem potencial de dispersão relativamente alto e principalmente se nós considerarmos o caso do ovo que a gente viu que ele passou 30 horas dentro do trato digestivo então existem sementes que passam mais existem trabalhos que mostram isso então a chance de dispersão por longa distância é grande claro tem outros fatores associados por exemplo se esse diásporo vai ser alocado num local em que ele pode se estabelecer ou não principalmente se tratando de áreas úmidas talvez no processo de migração durante o voo a ave faça ali o seu excremento e caia em um ambiente terrestre então não tem como estabelecer talvez por exemplo isso pode ser um fator que limite essa dispersão bem aí a Simone pergunta como sou paleontóloga fiquei pensando se no cretáceo os pterossauros poderiam ser os dispersores de peixes e invertebrados olha eu acredito que sim porque a dispersão de a dispersão de organismos entre áreas úmidas por exemplo não é exclusiva é das aves a gente trata as aves como as maiores dispersoras justamente porque elas fazem esses voos relativamente rápidos elas estão aqui nesse momento daqui a pouco elas voam para uma lagoa a quilômetros de distância mas outros grupos de vertebrados também tem esse potencial de dispersão então eu acredito que não teria o porquê não acreditar que esses pterodáctilos não dispersassem talvez o interessante era ver o que é possível encontrar nos croupólitos deles se encontrarem croupólitos sim interessante a gente tem uma que não tem o nome mas parabéns de Leandro trabalho maravilhoso e super importante aí faz uma pergunta as enzimas do trato digestivo dessas aves de cativeiro poderiam ter um efeito menor sobre os ovos do que de uma ave nativa em função do tipo de alimento que recebem é possível é possível é possível também que haja um efeito do próprio alimento porque pensando nos ovos de peixes anuais eles estariam ou grudados em lacrófitas ou estariam no substrato e em relação à enzimas eu confesso que eu teria que fazer um estudo sobre isso eu não saberia te dizer mas eu acho que pode ter uma variação agora em relação às aves que a gente utilizou em si elas não são aves que elas são vivem no cativeiro elas são no zoológico se tu for ali no zoológico tu vai ver que elas têm o que a gente chama de estado semi-selvagem elas ficam comendo macrófitas nos lagos elas ficam livres para esse experimento especificamente nós utilizamos pegamos três dessas aves e separamos elas no cativeiro como eu mostrei para vocês nas fotos então no nosso caso eu não sei se isso seria se tivesse alguma ação diferente enzimática seria comparado com o mundo natural com uma ave livre se seria tão significativo assim mas é uma coisa que pode ser testada a quem perguntou foi o Antônio Bruno Antônio abraço eu até tinha uma pergunta que está um pouco relacionada a isso claro que é novo então provavelmente não foi estudado mas vocês tem ideias de por que que esses ovos são resistentes porque a gente imagina que um ovo na minha cabeça que um ovo seria mais frágil a enzimas desistivas não sei se vocês tem alguma ideia do por que os ovos de peixes anuais que nós utilizamos no nosso estudo eles possuem características próprias para resistir a ambientes secos esses peixes anuais eles habitam a maior parte deles habitam áreas que secam no verão e então os ovos a população inteira na verdade fica de uma estação chuvosa para outra atravessa o verão em forma de ovo isso é curioso então eles ficam no substrato e eles tem condições as mais diversas possíveis inclusive de pH de desidratação são resistentes então assim nós até achávamos que isso era um fator que poderia limitar mas nós tínhamos a perguntar mas será que isso é realmente um fator que faz somente esse grupo de peixes ter ovos que possam passar pelo trato digestivo das aves e sair viáveis aí logo esse ano veio um trabalho que mostra que os ovos de carpa que são ovos que não tem essa resistência também passam e se nós pensarmos na wolf a colombiana que é uma planta simplesinha mas é uma planta também fácil ela não tem nenhuma estrutura adaptativa para passar pelo trato digestivo se nós pensarmos que ela também passa então não creio que seja somente algum fator específico do ovo que faça ele resistir uma coisa que a gente que eu não falei mas é na antologia a gente sabe que o funcionamento da digestão em aves principalmente anatígios não é 100% funcional na verdade muita coisa passa pelo trato digestivo e sai nos escreventos sem ser digerido então eu não sei se agora mostrado pelo pessoal também que testou as cartas se isso não é uma taxa meio padrão acho que boa parte pelo menos que nós viéssemos atestar para esses organismos chegaria uma taxa semelhante eles também chegaram a uma taxa de 1% aproximadamente de sobrevivência muito interessante isso dá para expandir vários estudos muito legal bom o pessoal não fez mais nenhuma pergunta vocês querem perguntar não fizeram mais perguntas mas acho que o pessoal gostou teve perguntas interessantes aposto que todo mundo aproveitou bastante aprendeu várias coisas com a sua palestra muito obrigada Juliano tá bom muito obrigado eu agradeço de novo o convite e fico à disposição podem entrar em contato por e-mail também se tiverem alguma dúvida ficaram envergonhados de perguntar eu respondo tranquilamente tá certo tá certo bom pessoal então a gente vai encerrar e aí a semana que vem a gente se encontra novamente e a gente vai ter uma palestra eu não me lembro agora qual é a próxima mas vai estar lá no site do PPG no Instagram e a gente divulga também por e-mail então tá pessoal até mais boa noite tchau boa noite tchau